Fala corretor de imóveis, Franklin falando aqui pra você e bem-vindo a mais uma aula do método marketing para corretores e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre público personalizado. Então eu estou aqui na minha conta de anúncio e eu vou entrar aqui, vou clicar nessas três barrinhas aqui e ele vai abrir algumas opções aqui para que eu possa encontrar essa opção. Então aqui eu tenho a opção de públicos, eu vou acessar e aqui a gente vai ter já alguns públicos criados. Então vamos dar uma olhadinha aqui rápido porque eu já fiz isso anteriormente só para a gente ter uma noção de como vai funcionar. Então observa aqui que ele tem três públicos criados chamado Luca Alike. É uma ferramenta que a gente utiliza para a gente identificar um público que fez uma ação em alguma das nossas ferramentas. Por exemplo, vamos dizer que você publicou um vídeo e você impulsionou esse vídeo e pessoas engajaram nesse vídeo. Então você pode, para essas pessoas que engajaram nesse vídeo, por exemplo, vamos dizer que ela tem até 50% do vídeo ou até 75% do vídeo. E você pode segmentar e anunciar para esse público. E você também pode pegar esse público que engajou no seu anúncio, vídeo ou o que seja. E você pode duplicar ele, vamos dizer assim, que aí a gente vai chamar do Luca Alike. O que é que o Facebook faz? O Facebook simplesmente ele vai pegar as ações que esse público teve. Ele vai identificar qual o perfil desse público, o que que ele faz, quais são as ações que esse público tem com base em uma coisa que você já fez e que esse público já engajou. E agora ele vai duplicar isso e encontrar pessoas semelhantes a essas pessoas que engajaram nessa publicação sua. Ok? Então eu vou te ensinar como você fazer isso utilizando o Facebook. Então, observa que eu criei aqui, eu tenho na verdade três públicos criados. Eu tenho um público aqui do lançamento do Plaza Fraga Maia, que é um empreendimento na minha cidade. E eu tenho mais três. Então eu tenho um público específico que engajou no vídeo, que eu vou mostrar aqui a vocês. E eu tenho também os públicos que foram criados a partir desse público aqui. Então, observa que só com um vídeo que eu publiquei e que teve um engajamento de pessoas interessadas, ele criou um público aqui de mil pessoas. E a partir dessas mil pessoas, o Facebook identificou o perfil de cada uma. E a partir disso, eu coloquei uma segmentação para o Brasil. Ele criou três públicos semelhantes a esse, onde eu posso agora anunciar para uma quantidade muito mais relevante de pessoas. Beleza? Então eu vou te ensinar agora como é que você faz isso. Então vamos clicar aqui em criar público. E eu vou colocar aqui criar um público personalizado, que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente está falando de duas coisas aqui. Primeiro, criar um público personalizado e depois fazer um público semelhante a esse público personalizado. Beleza? Então criar público personalizado. E aqui a gente tem algumas opções de público personalizado. A gente vai falar de todas essas aqui dentro do nosso método, mas hoje em específico eu vou falar sobre uma opção que é a opção nova que a gente tem aqui, que é sobre envolvimento. Então eu vou clicar aqui. E a gente tem algumas opções de envolvimento. A gente tem todas essas que também a gente vai falar dentro do método marketing para corretores. Mas hoje em específico a gente vai trabalhar sobre a opção de vídeos. Então observa aqui, eu vou clicar. É bem intuitivo. você pode também ir lendo e os ícones torna bem fácil essa essa navegação. Então cliquei, automaticamente ele vai me perguntar que tipo é de segmentação eu quero fazer. Então observa aqui ó, que a gente tem vários tipos de segmentação. Primeiro, pessoas que visualizaram 3 segundos o vídeo, pessoas que visualizaram 10 segundos. Pessoas que assistiram o vídeo, 25% do vídeo. Pessoas que assistiram 50% do vídeo. E assim sucessivamente. Então vamos dizer que eu acredito, no meu ponto de vista, eu acredito que as pessoas que tiveram um alcance maior até o final do vídeo são pessoas que têm um interesse mais relevante. Então, se você assistir o vídeo até 75%, eu acredito que essas pessoas têm um engajamento maior e uma probabilidade maior de interesse nesse conteúdo. Então eu vou clicar aqui. E agora eu vou escolher qual vídeo tá? Em específico, como a gente mostrou, a gente tá fazendo sobre vídeos. E aqui eu vou escolher qual vídeo a gente vai fazer essa segmentação. Então eu vou clicar aqui, escolher vídeo. Ele vai te pedir qual a página. Se você tiver várias fanpages, ele vai mostrar todas aqui. E a página que eu vou escolher aqui é a página que eu fiz esse anúncio. No meu caso, é a página da imobiliária. Vou clicar aqui. E aqui eu vou ter todos os vídeos que eu fiz dentro da minha página. Extremamente importante você entender que se você tiver um alcance baixo nos seus vídeos, o Facebook não vai conseguir fazer essa segmentação. Por isso a importância também de você impulsionar teu vídeo. Para que ele alcance a quantidade relevante, para que o Facebook identifique essas pessoas e possa, a partir daí, criar um público personalizado. Então, por exemplo, se eu colocasse esse vídeo aqui, que teve poucas visualizações, 54, ou esse que teve 453, provavelmente ele não vai me habilitar para fazer isso. Então, essa opção aqui foi um vídeo que eu impulsionei, extremamente focado nessa intenção. O que que eu fiz? Eu criei um anúncio para a cidade que eu queria alcançar, tá? Então, botei lá Feira de Santana. Simplesmente essa segmentação. Anunciar para pessoas de Feira de Santana. Ponto. Não coloquei mais nada. E coloquei um valor por dia, de 10 reais aproximadamente. E aí deixei rodar. Automaticamente, quando essas pessoas de Feira de Santana, que o lançamento era nessa cidade, foram visualizando esse vídeo, elas foram engajando. Então, assim, em Feira de Santana, na cidade, tem pessoas que vão querer saber sobre esse empreendimento e pessoas que não vão. Então, a intenção era engajar as pessoas que tinham interesse. E nesse momento, a gente já conseguiu capturar leads. Observa que aqui, ele mostra uma rápida, uma breve descrição do anúncio. Observa que aqui no final tem quer saber mais, cadastre e o link. Então, nessa ação que a intenção não era cadastrar pessoas, era só identificar o público que a gente queria, a gente já teve resultado de pessoas se cadastrando. E a intenção não era essa. Mas vamos lá. Então, eu vou clicar aqui, escolher esse vídeo. Vou marcar aqui. E vou confirmar. E aí eu coloco a quantidade de dias. Vou colocar aqui nos últimos 365 dias mesmo. Vou botar geral mesmo, o máximo possível. Eu posso segmentar também. E aqui eu venho e coloco o nome do meu público. Então, eu vou colocar aqui plaza Fragamaia. Eu vou botar aqui, essa referência aqui, só para eu saber que é um teste. Vou aqui clicar em criar anúncio. E automaticamente, ele já criou esse público com base nas pessoas que viram esse vídeo 75%. Então, a pessoa assistiu até 75% do vídeo ali. Ele puxa essas pessoas, que provavelmente vão estar mais engajadas, e me dá esse público. Beleza? observa aqui atrás que ele ainda está verificando. Ele leva um tempozinho. A depender, ele pode não achar esse público. Então, por isso é importante você ter um alcance relevante. E ele te dá agora duas opções. Que é criar um anúncio para esse público. E você pode aqui criar o tal do lookalike, que é o que eu já tinha criado. Então, você pode automaticamente, a partir do momento que você criou esse público, você pode agora vir criar esse lookalike para que você aumente a quantidade de alcance desse público. Então, eu posso vir aqui, eu vou focar nisso aqui. E vou dizer qual a região. Então, eu quero segmentar para todo o Brasil. Brasil. Eu quero pessoas em todo o Brasil, com o perfil das pessoas que estavam, que tem o perfil das pessoas que estavam vendo esse vídeo, que viram esse vídeo até 75% do vídeo que eu anunciei, em todo o Brasil. Todas as pessoas no Brasil que tiverem esse mesmo perfil das pessoas que viram 75% das vezes, eu quero captar elas. E aqui ele já me mostra a quantidade de pessoas que eu vou alcançar. Então, eu tenho aqui 1.250.000 pessoas. E aqui eu tenho uma régua para eu medir a similaridade desse público. Quanto maior, menos similaridade. Quanto menor, mais seminalidade. O Facebook, sempre eu vou falar que é importante vocês testarem. E o próprio Facebook fala isso. Se você clicar aqui em avançados, você vai observar que o Facebook ele te pede, e você pode até ler aqui mais sobre isso. E eu também já li isso. E ele vai falar o quê? É importante que você teste os três níveis para ver o que converte mais. Então, por exemplo, sempre a segmentação vai ser mais importante. Quanto mais específico, melhor. Então, quanto mais específico, menor a quantidade de pessoas. Quanto maior específico, quanto mais pessoas, menos específico eu vou ser. Então, observa que ele te pede para você testar até o nível 3. Então, você tem aqui o primeiro nível que vai vir de 1%, o segundo nível de 1 a 2 e o terceiro nível de 2 a 5%. Então, quando você clica nessa opção, ele vai criar esses três públicozinhos aqui que eu te mostrei. E aí você vai fazer três campanhas iguais para cada um, para ver o que mais converte. Mas você pode também falar, não, não quero fazer esse teste. Não quero gastar tanto dinheiro. Quero já focar só em 1 e ver se dá certo. Depois eu faço outro. Então, você pode vir aqui e clicar só em 1. Na régua aqui, colocar 1% de similaridade e criar o público. Então, automaticamente ele vai pegar esse público aí e vai criar para você. Ok? E eu vou só, caso você não queira, se você chegou até aqui e você não queira, você queira anunciar, eu vou te mostrar aqui exatamente como é que você faz isso. Então, eu vou cancelar aqui, como eu já tinha feito. E vou vir aqui já nos que estão ok, tá? Então, observa que eu tenho esses três públicos aqui, tá? Que eu já validei. Esses aqui, eles ainda estão a validar, ok? E eu posso criar um anúncio para qualquer um desses. Sempre vai ser a mesma coisa. Então, eu vou clicar aqui e vou criar para o público menor. Então, eu vou chegar aqui e cliquei dentro do anúncio, né? Do público, desculpa. E agora eu venho aqui e criar anúncio. E agora eu vou, escolho um tipo de anúncio que eu queira fazer e vou lá e crio. Pode ser um anúncio de fotos, um anúncio de vídeos. Aí a gente já vai para outra aula, onde a gente vai ensinar você a criar um anúncio. Mas aqui você tem várias opções. E provavelmente, se você está dentro do curso, você já tem aí essas aulas para você encontrar a melhor opção aqui para que você possa anunciar para esse público, ok? Espero que você tenha gostado. Um abraço e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.